Fala família, tudo bem? Estamos aqui no Short Life, vida curta Vida Shorts Vamos lá, vamos lá Jogar, já joguei esse jogo faz muito tempo E recentemente eu vi o vídeo do Tere, Tere Games E decidi jogar de novo Jump Over, beleza Não vai Cuidado, não mora em conta de boinas Bora lá, calma Subiu Abaixou Aqui vai ter um Que eu lembro que vai ter, é isso mesmo Ah, otário, achou que ia me pegar, né Se enganou, otário Bora pro próximo nível, fam Esse jogo aqui é tipo um Happy Wheels, né Enquanto, já que já Antes não tinha Happy Wheels, né Me enrolei toda aqui Não tinha Happy Wheels e a gente tinha esse jogo, então Vou expulgar isso aqui, não quero nem saber Nossa, mas a gente se pega em mim Ih, caraca Nossa Senhora, velho E agora pra mim passar daqui não vai dar, né Então morre Me mata Boa, eu me dizendo como Antigamente não tinha Happy Wheels pra celular O jogo que a gente tinha era esse aqui, então Eu ficava jogando só isso aqui Mas hoje em dia eu tenho o Happy Wheels Lá na Play Store Stop Beleza Ah, otário Eu lembro só de algumas coisas Eu acho que eu só lembro dessa fase aqui e da primeira Ah, caraca Nossa Senhora Você é louco He's awake Mas se eu quiser vir pra cá Ah, não dá Nossa Ah, mentira que eu não vou pegar a estrelinha por causa disso aqui Ahn Aí o jogo me trollou, cara O jogo arrancou minha perna no final Olha a perna ali A perna ali em cima, cara Que isso Mano, é muito louco esse jogo assim, mano Muito louco Bora lá Vamos ver o que é que vai dar Vamos subir Ok, ok No problem No problem Vamos pegar a estrelinha Ah, jogo feia da mãe Ai, caraca Nossa, quase que encostei ali, velho Doideira Tá, não posso cair Suaves Ah, miserável Ah, moleque Debrei, debrei Oh, caramba Oh, caramba Debrei 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 Come back Debrei Debrei Emensa, mira Oh, caramba Tá Hum Oh, caramba Sai do bagulho Stop Para aí Ah, tá Tem que parar aqui, beleza De boa Suave Suave, família Peguei as três estrelinhas Eu lembro desse nível aqui também Mas É porque o vídeo Ah, não Eu não vi o primeiro Eu vi o último vídeo dele Esse jogo, então Não faz sentido Mas se eu lembro dessas fases Essa aqui eu não lembro muito, não Tá, um elevador Passa pra cá Vamos explodir Eu quero que vocês explodam Explode Explode, friend Você pode explodir Não, aqui comigo não Explodi, explodi Bizarramente Com esse mendigo Lutador aqui Corre Amigo, derruba Que? Beleza Mano Olha a tripa dele pra baixo Cara, que bizarro Nossa Espero que não tenha fase Pra pular aqui Porque se tiver Tô ferrado Mano, olha a tripa dele Mano, que bizarro Cara Stop Aqui não tem stop Não, filho Aqui a gente não espassa Porque o bagulho é doido Tá ligado Como é que não vai dar pra... Ixi, aqui ferrou, né Nossa Nossa Por que tanta violência? Caraca Muito violento, cara Beleza Agora não vou ficar de gracinha não Porque senão vai dar merda de novo Vamos lá Ah, beleza Não Que jogo de corno, cara Jogo de corno eu fui fã dele, cara Olha lá Ele vai dar certo Não vou nem encostar Tá, nem encostei Mas... Hum... Não aconteceu nada não Olha lá Chuta mesmo o bagulho Mas é... Vida louca Ai, caramba Tinha stop Tinha... Não, vai arrancar minha cabeça Não ficou nada O bagulho é doido Ah, tiraram minha perna, cara Ah, não vai dar nem pra finalizar Por causa dessa bosta aqui, ó Ele encosta no bagulho e morre Ah, não Aí não, YouTube YouTube não Short life Aí não, mano Aí é o bagulho louco Vamos tentar mais uma vez aqui Olha isso, o cara é... Molenga demais, cara Encosta no bagulho e morre Beleza Bora lá Speed run, speed run Vai, filho Speed run, bagulho Speed run Opa, vai descer Vai sim Ah Filha da mãe, cara Olha o tempo de tempo que ele demorou pra descer Quando eu fui pra frente Ele desceu, cara É um jogo muito trouxa mesmo, né Ah Pelo menos isso ali É que se eu encosto Eu morro Usa isso Pra que eu vou usar Ah, meu Deus do céu Agora ele vai ficar molendo Porque ele tá Cheio de flecha na cara Tá, o jogo falou pra mim usar bola Então eu vou usar Ah Ô, amigo Amigo Você não é o Neymar Você não é o Neymar Pra cair tanto assim Ai, meu Deus do céu, cara Aí Jogou bola Suaves Pega a tampa aí, viado Nossa Long jump Beleza Long jump Bora lá Ah, eu acho que eu vou morrer Nossa Não morri Cai em cima do 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 Tapete Aí, finalizamos Finalizamos Bora mais um nível Bora Nossa Precisa de 30 Quantas fases tem esse jogo? Tem Nossa Tem muita fase Nossa Que senhora O jogo atualizou bastante Então, cara Porque quando A última vez que eu joguei Pra vocês terem uma noção Só tinha 16 níveis Se eu não me engano 16 Por aí Era muito pouco nível E eu zerava muito rápido Agora tem mais de De 50 Cê é louco Beleza Beleza Uma coisa Pra eu não ganhar ele Ah, tá Pra cá Olha a dancinha Olha a dancinha dele Olha a dancinha dele Ó, ó Oxi Quase que ele Que ele vai Tá bomba Nossa, cara Quase que eu encostei no bagulho Beleza Rápido, rápido Rápido Explodi Quero nem saber Ah, moleque Ah, não, não, não Nossa senhora Isso aqui também É a mesma coisa Se encostar já era Ó, vou pular daqui Que ele também sabe Pulei, otário Isso aqui tem que tomar cuidado O que aconteceu Se eu perder uma Eu quero perder uma Ah, eu queria só perder Uma perninha, cara Eu não queria perder isso Ah, agora deu Não Ah, entendi Porque Nossa senhora Ai Nossa senhora Nossa senhora Tá aqui O bagulho vai ter que ser rápido Pula Pula Ah, tá Se pular O negócio vai pra cima Então não vai atrasar o bagulho Vai atrasar o rolê Eita miserável Que isso Ah Última vez eu fiz isso Também deu certo o bagulho O jogo Ah, jogo Isso tá de brincadeira Vamos lá Passar esse nível Pelo menos Aí, moleque Pega Pega A estrelinha E Olha que jogo Fez da mãe Quase que eu morro de novo Bora que dá tempo Bora que dá tempo Bora que dá tempo Bora que dá Não Tempo Não deu tempo Nossa Eu pulei Nossa Eu pulei Com a minha perna Cara Ah Mas bom galera Acho que eu vou finalizar por aqui Mas é isso aí Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Compartilha com seus amigos E tchau tchau